Lulú Kids Companhia Braço estendido Punho fechado Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro Marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedo pra cima Ombro franzido Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Tchu-tchuá, 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 uau-uá Tchu-tchuá, 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 uau-uá Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubon para trás Tchu-tchuá, 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 uau-uá Tchu-tchuá, 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 uau-uá Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Tchu-tchuá, 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 uau-uá Tchu-tchuá, 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 uau-uá Tchu-tchuá, 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 uau-uá Tchu-tchuá, 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 uau-uá Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Cumbum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Eu sou um cigalo Vamos brincar juntos Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hams, sam Mãos para cima Nunca desista Cante comigo Hams, sam Vamos brincar Sem parar Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hams, sam Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hams, sam Aham, sam Aham, sam Cule, 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 cule Hams, sam Aham, sam Aham, sam Cule, 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 cule Hams, sam E agora, mais rápido Aham, sam, sam Mãos para assinar, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda! Mãos para assinar, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arrafik 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 Tô!